A final de tarde, quero ver o que a galerinha tá aprontando aqui no quintal aqui. Senhorito Lia, esse aqui, Bibble, Senhorita Flu Flu, Senhorito Lelo e Senhorita, tirando um cochilinho, Liana. Olha o soninho da tarde aqui, a Ibiba acordou agora, olhando o céu, a galerinha tudo junto e misturado aqui. E aí 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 E aí